Música E aí presidente Clamalte O presidente do Barril Automóvel Clube está aí na pista Representando o Barril Automóvel Clube aqui de Fred Vou começar a te dar nos dedos hein Lado esquerdo o presidente Cláudio E aqui do lado direito o Ratinho Força livre tração traseira Força livre tração traseira Música Música Através tudo no segmento de alta performance para o seu carro Peças de preparação, personalização, venda, instalação e powerbass Música Ô gente é hora do presidente Esse cara que está trabalhando incansávelmente durante toda a semana Esse é o presidente do Barril Vem aos quartos dias trabalhando E pivou a dianteira, e pivou, e pivou E pivou a dianteira Cláudio De mais, de mais Cláudio Música Vamos ver a largada do Cláudio Cuidado que ele empina a dianteira Pessoal que está aqui do lado direito, tome cuidado Pessoal que está aí do lado da pista, aqui do lado direito Tome cuidado Não fique muito perto da pista Pessoal que está aqui do lado direito, tome cuidado Pessoal que está aí do lado direito, tome cuidado Pessoal que está aí do lado da pista, aqui do lado direito Tome cuidado, hein Não fique muito perto da pista, tome cuidado Pessoal que está aí do lado direito, tome cuidado Pessoal que está aqui do lado direito, tome cuidado Pessoal que está aí do lado direito, tome cuidado A CIDADE NO BRASIL